O Jaraxos, bora! Se não tiver nenhum prêmio vazio no Dash, foi tudo? Foi tudo, então. Foi tudo. Estratégia dessa vez, colega. A estratégia é to... To kick some ass and to bubblegum. And I'm out of bubblegum. É isso que fala? Tá sem demônio? Galera, esse demônio tava banido, o Jaraxos não aparece. O que a gente não tem aqui é... Murlogs. Que é bom pra mim. Que é muito bom. It's time to kick as and to bubblegum. E não sei o que, blá, blá, blá. Boa luta pra você, colega. Qual a bola do Jaraxos custa 1 de ouro? E ele é um dos melhores heróis do jogo. Oh! Tá dropando o rank? Escuta aqui, seu bastinha. Tô subindo pra caralho, beleza? Já chega o teste com o match misplay? Cês tão falando, mano? Porra, cês tão falando? Cês tão sobre o uso intensivo de crack? Já falei pra não usar crack, galera. Tô usando crack. Você tá mandando bem. Obrigado, Bob. Patético. Piandeiro! Ele, meu oponente! Seus lacaios realmente carregaram o piano. Acho que é play certa. Ah, meio esquisita. Vai play certa aqui, Rosângela. Isso aqui mesmo, né, velho? Não sei se que era esse demônio. Hum, acho que vale um lock isso. Posso ser punido, mas eu quero muito mais fiandeiro isso. Patético. Patético! Jeragos são um dos melhores heróis do jogo. Quando vocês vozes em minha cabeça. Ponidaço, velho. Quando eu filmo um bagulho desse aqui na live é pra valer, Rosângela. Não é essas bostas aí que você lê na internet a... Com o seu blog da Xuxa, não, velho. Isso me garante mais a vitória, mas eu tô bem forte. Se eu olhetar... E não aparecer... Nada de muito bom, é esquisito. Eu não consigo usar isso, interessantemente, ainda. Acho que é o roleto. Mais dois, mais dois. Valeu a pena. É um investimento para o futuro. A fonte é... A fonte, no caso, é o HS Replay, galera. Do que eu tô falando. Você tá mandando bem. Bora! Eita. Tudo bem. É um bom ataque inicial pra mim. Depois... Maravilha. A Arara vai casalar um rato. Eu consigo ganhar disso? Acho que não, na verdade. Faltou status. Maldito fiandeiro. Uim. Nossa. Ok. Ok. Eu não devia estar apanhando nesse early game, velho. Você me deixa chateado. Uh! Tô morrendo, Bob. Vamos aí tomar uns danos. Pá! Ok. Agora eu quero ver eu perder, mano. Maluco, se eu perder essa... Olha essa minha mesa. Caralho! Porra! Meu irmão! Tomar no cu! O cara não veio perder agora. Mano, eu coloquei mais quanto na mesa? Mais 4, mais 8, mais 12, mais 14, mais esses próprios malucos. Eu coloquei... Eu perdi a conta. 12, 14, mais 4. 18, 20 de status nesse turno, velho. 18, 20, velho. Eu dou lock nisso? Eu não devia ter pegado isso, velho. Foi um misplay. Você tá mandando bem. Eu me empolguei, droga. O taunt chamava mais atenção. Eu não devia ter pegado isso. Eu devia ter pegado o outro. E... Dado lock. E não dado lock. Irros foram cometidos. Receba. Você tá bem aí, cara? Mano, esse cara tem... Ele tá fazendo a estratégia do up agressivo. Oh, Jesus. Continua dando o gás aí. Ai, a dor, Rosângela. A dor! Ah... Cadê o demônio? É, rank 4 que eu quero, né? Então vamos. Eu poderia usar poderonar com antes. Mas eu confio que eu vou pegar aquilo que eu desejo. Então... A probabilidade é a favor de eu fazer isso. Vou dar na mesa que eu perco esse buff de que forma. Vamos fazer assim mesmo. A gente vê melhor o que vem. Porque se vier uma peça dourada que não seja demônio, eu acho que é melhor vender o que não é demônio aqui. É. Estou vendo... Essas merda aqui mesmo. Eu dou lock nessa porra, velho? Nossa, tô com 20 de vida, velho. Ok, essa foi a jogada certa. Bodgamer. Seis do lock, galera. Com isso aqui na mesa só, hein, velho. Cara, esse era um turno interessante. Mas eu acho que eu joguei bem certo mesmo, velho. A questão de como você usa o poder heróico antes. Não dá lock nisso, não. Eu acho que dá pra vencer essa parada. O cara não consegue passar da barreira, não. A barreira é muito grande. It's too strong. Não dá lock. Aqui eu me pergunto se eu derrubar agressivamente. Eu acho que sim, né? Você vê que eu não tenho tanto demônio na mesa e o poder heróico é meio bosta. Um pouco demônio assim. Vai ser aí, vai ser isso é melhor que mais quatro, mais cinco? Pera lá. Você tá... Tá trolando aí na brincadeira. É, eu vou derrubar agressivamente. Bora aí. Uh! Salvando. Yes! Espero não perder agora só. Preciso de uma alganes. Meu filho, eu preciso de uma mama demônio, uma imp. Eu preciso de 10 mil barras de ouro que valem mais que 10 dólares. Eu preciso... De uma janta da hora ainda. Se bem que eu acho que tem janta na geladeira da hora, velho. Não preciso de janta da hora, não. Tem janta... Não vou... Não vou ser muito exigente. Um pudim. Um pudim. Ia ser muito bem-vindo. Eu preciso... Chegar no ranking 12 mil. Poderia ser bom. Acho que só, velho. Uma casa nova. Uma casa nova. Uma casa ia ser bom, Rosane. Uma casa pra morar é legal. Salgado precisa de trabalho. Janta o chat. Uh! Essa partida vai ser muito importante, galera. Ele umpou também. Então, teoricamente, no up eu não tô muito atrás. Vamos ver se eu consigo ganhar, né? É muito importante eu ganhar isso. Ele não parece... Ele não parece tão forte. Uff. Esse é assustador. Ok. Tudo bem. Isso é bom. Easy. 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 Pera. Easy? Bom hit. Easy. Nem suei. Uh! Kill face, gerachos! Querida Lorde! Of the fucking burning legion! Mais um demônio, please. Mais um demônio. Não tô pedindo muito. Qualquer demônio? Qualquer demônio? Qual é? O que eu faço aqui? Eu roleto. Eu compro uma bosta. Eu compro isso, velho. Nossa, foi muito triste. 3 rolls e 0 demônio. Foi triste, velho. Eu compro isso, velho. Isso aí. O que eu tô enfrentando? Esse cara aqui fez a estratégia ousada. Largar os mistos. Mano, cada demônio dá mais 6, mais 6 pra minha mesa, velho. E é um demônio que eu buffo. Praticamente, o próximo demônio é mais 7, mais 7. É muito status nesse midgame, velho. Bem triste eu não ter roletado, velho. Porque agora eu tô na incógnita de... Mano, cada... Eu não posso perder com essa composição a partir daqui, velho. Eu não posso. Ai, pra eu comprar no próximo turno. Eu não acho que eu vou fazer esse próximo turno, não. Muito ousado. Eu quero crescer mais um pouco essa mesa. Esse cara eu tô ganhando. O cara tá muito fraco. Esse cara foi destruído, tadinho. Ripe em piperoni. Qual o tirum? Essa pergunta... Só pode ser respondida na roleta do subscrime. Ou então, se você for sub... Hoje de madrugada eu tô colocando no YouTube, se eu conseguir. Já o meu vídeo... Falando os tiros atuais. E você, se você for sub... Você vai ter acesso a isso no nosso Discord. Uau. Nossa, ele tá vivo ainda. Caso ao contrário, eu só responder isso quinta-feira. Putz, velho. Eu consegui um demônio. Acho que eu upo, hein? Consegui um demônio. Isso já me deixa tão mais... Na primeira roletagem, me deixa tão mais esperançoso. Esse cara tá bem fraco. Ok, vai voltar. Tá bem que não fui seco, na brincadeira. Valeu pelo chave! Bruna! Tem o quê na roleta? Eu não vi. Um duelo. Se quiser tirar um elo, manda isso pra mim. Conteúdo exclusivo? Não é conteúdo exclusivo, mas eu sempre adianto alguns vídeos para meus subs no Discord. Posicionamento, galera. Tem alguma coisa que eu tô errando aqui? Acho que não, né? Tá de mecanoide. Isso aqui tudo bem. Deixa na frente. Isso aqui é importante pra fortalecer os outros. Acho que eu posso colocar esse cara mais aqui. Acho que eu posso fazer as... Na verdade, acho que eu poderia estar reposicionando muita coisa aqui. Talvez algo assim. Fique um pouco melhor pra jogar em cima de uma hidra bufada. Que é pouco provável, mas ia ser melhor. Esse cara ataca antes. Teoricamente faz um proveito melhor. Eu acho que dá pra vencer essa parada. Me acho, Bob. Bora aí. Esse cara tá no papo. Esse canhãozinho não vai fazer machucado contra mim, não. Dizem que esse um bate no escudo divino. Aí é certeza que eu ganho essa porra. Easy. É certeza ou não? Tem que ser certeza. Nossa, esses bichos dele cresceram bem, velho. Temos uma hidra ok agora. Meu... Uh! Esse hit do canhão foi muito bom pra ele, mas tudo bem. E aí, mano? Vai perder, velho? Impossível, né? Easy. Viandeiro! Anigile, meu oponente! Sinta a minha ira! Fala, ó. Vamos lá, demônios. Vamos lá. Me dê, demônios. Eu posso roletar mais uma vez ainda, né? Ó, ó. Roleto. Vendo esses três. Não. Não exatamente. O que significa essa situação? Eu tenho dois pares e eu sinto que eu tenho que me livrar deles. Eu não quero comprar isso, não. Eu vou roletar. Vou roletar e desperdiçar ouro mesmo. Foda-se. Contrate um desses recrutas aí. Seu Loki. Quanto... O quão baixo eu tô. Eu vou respeitar as normas técnicas da sociedade. Eu vou... Eu vou... Eu vou... Eu vou... Eu vou... Não tem como perder disso, não, né? Só se esse cara trollar muito. O que vai ser difícil. Porque meus bichos são bem robustos. Conseguiu encaixar? Tem mais peças de demônios que neutras na pulsa? Sim, porque tiram RLP e Jarax é ruim. Ama. O quê? Tem mais peças que neutras? Hoje, com certeza. Hoje, tipo... Quando tiram RLP, tinha muitas peças neutras. Essas peças neutras, na maioria, foram removidas hoje em dia. E... E Tyrion custava 1 de ouro. Jarax só agora tá custando 1 de ouro. Então, tipo, igual o Tyrion era igual antigamente. Mesma coisa. Vamos lá. Cadê os demônios Rank 5? Boladão, cacete. Jesus. 100 demônios Rank 5 pra nós, velho. Esse cara tá de feras, velho. Se ele tá de feras, eu acho que o livro dos meus provocares, mas aí eu vou comprar outro provocares? Tô um pouco esquisito, velho. Jarax os OP? Sim, eu falei já aqui na live. Jarax os OP. Aí um cara até chegou e falou... Fonte tirado do cu, risadas. E aí eu bani eles. Fim da história. Mano, acho que eu não compro isso, né, velho? Meio bosta. Acho que eu não compro. Não sei o que é o Bufo. Esse cara mesmo. Ele fraquinho das feras. Vou colocar esse cara aqui. Oi? Oi? Alô, Blizzard? Que porra foi essa, velho? Ok. Tudo bem, Bob. Se você quer roubar pro oponente, vamos lá. Vamos ver o que acontece, velho. Vamos ver se eu consigo ganhar do oponente que tá roubando, velho. Bom, se eu tivesse uma criatura a mais, eu estaria muito bem. Mas eu tenho uma criatura a menos e perdi o jogo. Ok. É isso, galera. O que acontece quando você faz pacto com o diabo, velho? Tá aí, velho. Tá aí uma lição importante aí. Uma mensagem. Pintar o costal da dona Blizzard aí. Entretenimento que ninguém merece xaraxos não, velho. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.